Comigo Malsinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal. E são vocês? Oh cadastro, lá estás tu, lá estás tu, com esses títulos, com esses títulos que ninguém percebe nada. Nós lemos o título e não percebemos nada do que é que vais falar neste vídeo. Não, tenha calo, tenha calo. Vocês querem as coisas tudo à pressa, tudo rápido, não pode ser, oh cadastro, já está a caminhar, ou já está velho, não é? As coisas têm que ser com calo, têm que ser com calo. Só! Hoje então, um vídeo, outra vez um bocadinho fora de normal, fora de normal, não é relacionado a videojogos, ok? Não é relacionado a videojogos, é então mais um compartilhamento, um compartilhamento de vida com vocês. Eu num vídeo anterior, eu perguntei a vocês sugestões de vídeo que gostariam de ver aqui no canal, sugestões de vídeo. E o Marcelo, então, grande Marcelo, o Marcelo, o Marcelo é um porreiraço, o Marcelo é o que eu, eu não gosto muito este termo, mas é o que eu digo, são os amigos de internet. O que é que são os amigos de internet, pessoal? É aquele pessoal, é pá, que nós nos damos bem, bem, ok? Mas nunca vimos na vida real. Marcelo, quando estiveres aqui perto, eu estiver aí, por favor, diz-me alguma coisa. É pá, a gente vê qualquer coisa, porque o Marcelo também é uma pessoa fantástica, porque ele gosta de se enfrascar, é como o cadastro, ok? Uma bobinhaça, ele aceita sempre, ok? O Marcelo também é um burgueirão, pá, ó Marcelo, de certeza que estás a ver este vídeo, pá? Por amor de Deus, lança um videozinho. O Marcelo já não lançá há dois anos, há dois anos. Vão lá o último vídeo que ele fez, chatear-lhe a cabeça. Ó Marcelo, Deus já não lançá-se há dois anos. O homem até era regular e não lança nada. Está ruim. E o Marcelo sugeriu, então, este tema que vocês me veram hoje, pessoal, este tema que vocês me veram hoje, que é, então, um bocadinho para desenfastear dos videojogos. Não sei se vocês se recordam, quem não se recordar desse episódio, é pá, procure. Eu acho que o título do episódio era, toda a verdade sobre o canal, toda a verdade. Quero um bocadinho, então, um compartilhamento de vídeo e um compartilhamento de história. Que é isso que vai acontecer, então, neste episódio, se vocês quiserem. Não sei se o vídeo vai ficar muito comprido ou não, ok? Mas, se vocês quiserem, repostem-se aí e vamos lá, ele, então. Isto, então, é entrar, depois, uma continuação. Do que é esse vídeo de toda a verdade sobre o canal. E vamos falar, então, um bocadinho de uma situação que se passou enquanto o cadastro estava no grupo teatro, ok? Vamos ver esse vídeo, ok? Assim, ficam mais enquadrados no que é que se está a passar, ok? Enquanto estava no grupo teatro. E, enquanto estava no grupo teatro e quando tivemos mais notoriedade, ok? Recebíamos alguns convites, alguns convites para fazer algum tipo de trabalho, ok? Tipo de trabalho. E, eu disse nesse vídeo que o pessoal era todo amador, ok? Não era profissional do teatro, ou seja, todos tínhamos os nossos trabalhos, ok? E, às vezes, era complicado conciliar esses ditos de trabalho. Imaginemos, olha, vamos ter um trabalho numa terça-feira à tarde. Todo o pessoal, lá, terça-feira à tarde, ou quase todo, estava a trabalhar, certo? Nós recebemos um convite, um convite para uma associação. Era o dia do livro. Isto para vos encontrar mais. Era o dia do livro e recebemos, então, um convite para uma associação de crianças. Normalmente, epá, porque isto é uma questão de mercado, pessoal. Isto é uma questão de mercado e eu costumava dizer que nós não levávamos bórtulas, ok? Não levá bórtulas é, imaginemos, vocês iam fazer uma peça de teatro a Y no sítio, a X lado. Nós nunca levávamos bórtulas porque as câmaras pagavam-nos sempre o trabalho feito. Mas, dada a situação, que era uma associação, ok? Eu resolvi fazer, entre aspas, uma bórtula, uma bórtula, que eu costumo dizer. Porquê, pessoal? Epá, eu... Como é que eu usei a dizer isto? Eu considero-me uma pessoa íntegra, ok? E lá está. Dada a situação, epá, eu ia lá quantas vezes fossem possível. Era uma associação, então, de crianças que, opá, não tinham pais, porque é mesmo assim. Às vezes, as pessoas dizem à boca cheia, epá, eu não tenho sorte nenhuma, mano. Epá, pessoal, isso, não ter sorte, epá, parece que tudo me corre mal. Isso, não ter sorte, ou tudo correr mal, epá, é muito relativo. Eu cheguei à associação, eu, na altura, pedi, acho que foi uma tarde livre do trabalho, fui à associação. Tive uma pequena reunião com o diretor e ele explicou-me a situação em que as crianças se encontravam. Pessoal, epá, isto é complicado falar sobre isto, porquê? Porque ainda me choca mais, porque eu sou pai, sou pai, já, por duas vezes, não é? Me choca mais, epá, crianças que, epá, sofreram violações. E nem gosto de dizer, ou vou dizer isto em vídeo, mas há histórias muito mais, muito mais perversas do que aquilo que vocês poderão encontrar nos vossos pesadelos. Mas havia lá, por exemplo, uma criança que, tanto a mãe como o pai da criança, obrigavam os filhos a beber da própria urina. Pessoal, isto existe. Isto, 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 isto existe, pessoal. Foi o que eu disse. Isto é uma história, entre muitas. Lá está, vocês não vão repescar esta história aos vossos mais pesadelos, mais profundos, pá. Eu nem tenho palavras para descrever isto, pessoal. Ok? Eram tudo crianças. Como é que vocês conseguem? Para já há uma associação, não é? Dado o caso, não tem possibilidades de pagar. Mas mesmo que quisessem pagar, pessoal, é impossível eu receber qualquer tipo de dinheiro para a situação que era. Também sempre considerei uma pessoa que sou bastante criativa. Se calhar mais antes, porque tinha mais tempo. Epá, parece que agora que eu trabalho uma pessoa só pensa em trabalho. Mas antes encontrei um livro fantástico. que é aqueles que vocês veem na thumbnail, que se chama O Vampiro Que Bebia Groselha. Era o dia do livro. Levei então o livro O Vampiro Que Bebia Groselha. Eu tenho aqui o nome da senhora para quem quiser procurar. Porque eu acredito que desse lado haja muito pessoal, porque se calhar até é animador ou que faz festas. Pessoal, resultou bastante bem. Até é uma ideia para vocês. Quem escreveu o livro foi então a Luísa Ducla Soares. Um grande abraço para ela. Porque funcionou bastante bem. Cheguei lá. Os miúdos... Epá, estavam assim um bocado agitados. Vocês já sabem como é que é aquele pessoal. Um bocado mais agitado. Estavam todos assim um bocado de... De cara fechada, alguns... Epá, este gajo agora vai-nos ler aqui uma história. Nós somos todos machões e não sei o quê e não sei quantos. Pessoal, isto que o meu próprio nome indica é um vampiro que não gostava de sangue e que bebia groselha. Epá, eles adoraram a história. E não foi só isso que eu levei. Não foi só a história para ler. Vocês já sabem que toda a energia que eu deposito nos vídeos eu depositei a ler a história, ok? Ou obriguei-os, entre aspas, a fazer uns movimentos do livro. E levei comigo uma coisa muito simples, pessoal, que eles adoraram. Levei comigo, então, pinturas faciais. Fiz a todos com uns dentitos de vampiro. Eles adoraram aquilo. Depois eu fiquei um bocadinho... Quando saí, fiquei um bocadinho a olhar para eles e eles estavam todos a brincar aos vampiros, entre aspas. Ficaram muito contentes. Epá, e levei uma coisa fantástica também, pessoal, que foi... Levei uma garrafa de groselha. Levei uma garrafa de 7-up. Levei uns copos daqueles do café e mostrei, então, a groselha. E no final, então, fizemos os dentes e bebemos um bocadinho, no final da história, 7-up com groselha. Epá, e tanto estou a arrepiar a dizer isto, pessoal. Eu já não bebi a groselha há imensos anos. Epá, não o sei. E quando nós estávamos todos a ver a groselha, no fim de contar a história, senti-me um bocado com a idade deles, ok? Foi o que eu disse. Isso parece que é de alguma mecha, pessoal, mas estou-me a arrepiar a dizer isto. Quando saí... Peço desculpa, pessoal. Já não me lembrava disto e realmente estou como um bocado. Quando saí, não sei se era a diretor ou coordenadora, agradeceu-me mesmo do fundo do coração e eles perguntaram-se realmente que queria algum tipo de pagamento e disse-me mesmo que não queria nada e que estava ali com todo o gosto. Pessoal, isto é uma falha muito grande minha. Eu não tenho aqui o livro, pessoal. Não tenho aqui o livro. Eu acho que neste momento está lá embaixo ou deve estar na garagem por algum motivo. Falta isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta história. Foi mais um compartilhamento. E a Droid Light tem ido e realmente é uma história que levo sempre comigo. Pessoal, em relação a essas crianças, se calhar houve uma ou outra que, depois, também lá mais para o final, se agarraram à minha perna. Pessoal, lá está. Por muito forte que vocês sejam, ou pensam que são, eu pensava que era. Uma criança destas, agarrada à vossa perna a dizer que queria com vocês, é muito complicado, pessoal. É muito complicado. Muito complicado mesmo. São pessoas, são crianças que, por muito boas condições, que a associação, a instituição que eles sejam, lhe dêem, acredito que dão, estes miminhos, fora isso, acredito que se calhar não têm. Não têm, ok? Essa interação, essa... Há uns miúdos, como é que eu vos consigo explicar isto? Há uns miúdos, até quando eu lhes fui fazer os dentinhos, alguns parece que até nem queriam contato. Estão vendo, pessoal? São crianças que, se calhar, já sofrem tanto na vida. Nem querem esse tipo de contato físico, porque, se calhar, os remete para outra coisa qualquer, ou se lembram de outra coisa qualquer. Mas o importante de tudo é que, é para realmente, todos se divertiram no final, todos gostaram, e realmente, isso é o mais importante para mim. Não vou falar mais, senão fico aqui até à meia-noite. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esta história. Isto foi para ti, Marcelo. Um grande abraço para ti. O Marcelo está sempre aí, rijo, comentário. Um grande abraço. Um grande abraço. Portem-se bem, já sabem. E não façam os nenos.